Boa madrugada, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aula aí, Corujão, seguindo a madrugada. Bom, antes de começar essa aula, eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho. Clique aqui neste link onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente gratuito para estar se dando pesado de suficiência e estar se dando bem aí na vida. Concurso público também é aqui com a gente no Contabilidade TV. Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais, curta a nossa página no Facebook www.facebook.com.br e fique à par de todas as atualizações que são feitas aqui no canal. Você só tem a ganhar, se possível dê um joinha e compartilhe também com seus amigos, porque juntos vamos conseguir aí maior conhecimento e melhorar aí na vida. Bom, a questão de hoje vai ser a questão número 31, que fala sobre matemática financeira. Caiu no segundo exame de suficiência em 2014, na prova de bacharel. Então vamos estar resolvendo ela aí juntos. Questão 31. Uma sociedade empresária obteve um empréstimo com vencimento final para 30 de 11 de 2016. O valor total a ser pago para quitação da dívida no vencimento, incluindo-se juros e principal, é de R$ 125.440. O contrato permite liquidação antecipada, utilizando-se a taxa de juros compostos de 12% ao ano. Esse AA significa ao ano. Agora em negrito, com base nos dados informados, o saldo do empréstimo, 2 anos antes do vencimento, será AD. Aí ele tem 4 alternativas, vai dar letra A, letra D de dado, e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Em seguida eu vou estar mostrando para vocês como que faz o cálculo desse tipo de questão aí de matemática financeira. Então vamos lá, mão à obra. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, para estar facilitando a resolução do exercício, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito o passo a passo. Vamos ver aqui então o primeiro passo para estar resolvendo esse tipo de questão. A questão diz que a empresa obteve um empréstimo e vai pagar no final um total de R$ 125.440 já com juros. Então essa primeira informação que a gente tirou aqui do exercício foi justamente esse R$ 125.440, que ele disse que vai incluir os juros junto do principal. Então já com juros. Ou seja, isso é o valor futuro. O valor futuro vai ser R$ 125.440. É o valor que a gente vai pagar lá na frente com juros. Diz que para liquidar esse empréstimo, a empresa terá um desconto de 12% ao ano. Então nada mais fizemos do que pegar essa informação do exercício de 12% e copiar aqui, porque a gente vai estar utilizando essa informação para estar jogando na fórmula. Esse 12% ao ano é a taxa. Então isso é a taxa. Por isso que é muito importante a gente estar extraindo o exercício. E também depois disso tudo, ela pede ainda para calcular para antecipação de dois anos. Então esse é o período. Dois anos vai ser o período que a gente vai estar utilizando no nosso enunciado. Dois anos, ele diz aqui embaixo. Dois anos. Então apenas copiamos aqui. Então, resumindo, traduzindo isso em fórmula, o FV, que é o valor futuro, vai ser de R$ 125.440. Esse aqui é o nosso FV. Ele vem do inglês, FUTURY VALUE. Valor futuro. Então é informação muito importante que a gente vai estar resgatando aqui e colocando aqui no cantinho, para poder estar depois só jogando na fórmula. O nosso I vai ser de 12%. O exercício fala que é 12%. O I nada mais é do que a taxa. Ele é a taxa que a gente vai estar utilizando. Só que para jogar na fórmula, a gente não vai jogar como 12%. A gente vai jogar não em percentual, e sim em valor decimal. E como que a gente faz essa conversão? Nada mais é do que pegar ali 12 e dividir por 100. Quando você divide 12 por 100, você vai chegar em 0,12. 0,12 é a mesma coisa de 12%, só que aqui em 0,12 ele está escrito em forma decimal, e 12% está em porcentagem. Mas é a mesma coisa, só que é necessário estar fazendo essa conversão para poder estar jogando na nossa fórmula. Então eu até coloquei a observação que o I, que é a taxa, é 12%. Porém a gente pega 12% e divide por 100, chegando então em 0,12%. 0,12, perdão. Que é a mesma coisa, só que escrito em decimal. A gente vai estar utilizando então esse 0,12 na fórmula. Já aconselho você estar convertendo antes, para depois você simplesmente jogar na fórmula. Porque se você não converter antes, pode ser que você jogue na fórmula como 12, ao invés de 0,12, e pode estar errando esse tipo de questão. O nosso N, que é o tempo, ele vai falar aqui que é 2 anos. Então a gente apenas copia ali 2 anos. E o PV, que é o valor presente, a gente não sabe, que é justamente isso que a gente está tendo que descobrir. PV vem do inglês aí, present value, valor presente. Vamos agora à fórmula do valor presente. A fórmula do valor presente é PV, present value, valor presente, igual a FV, future value, valor futuro, vem do inglês aí, dividido por abre parênteses, 1 mais I, I é a taxa. Tudo isso sobre a potência de N, que é o tempo. Então o nosso valor presente vai ser o quê? Valor futuro, que vai ser 125.440. A gente pegou aqui a informação, já tinha extraído o exercício. 125.440, dividido por abre parênteses, 1, que já tem na fórmula, mais 0,12, que é o nosso I, seria o 12%, só que já convertido em decimal. Então 0,12, tudo isso fecha parênteses, elevado à segunda potência, elevado ao quadrado. Sendo assim, a gente vai copiar aqui embaixo agora, 125.440, a gente repete e divide primeiro o parênteses. A gente vai pegar o parênteses, 1 mais 0,12 e sobre elevado à potência de 2, a gente vai chegar aqui no resultado de 1,2544. Basta fazer a conta aí na sua casa, primeiro você soma os parênteses, depois joga na potência. Daí então, chegamos em 1,2544. Agora basta apenas dividir ali, 125.440, que a gente repetiu ali do valor futuro, dividido por 1,2544. Fazendo essa conta, você vai chegar em um total de valor presente de 100 mil reais redondo, sendo assim o gabarito letra B de bola. Questão bem tranquila, bastava estar conhecendo aí a fórmula do PV, né? Tinha que ter decorado essa fórmula e estar jogando aqui, né? As informações, né? Na fórmula. Daí então é só uma questão de saber aplicar a fórmula. Então bastava estar decorando essa fórmula aqui e saber aplicar ela para poder estar resolvendo esse tipo de questão. Então é isso galera, se ficou alguma dúvida, peço que mande um e-mail aí para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Gabarito letra B, torna a repetir. Vamos agora então falar de um outro assunto, que são aí as apostilas em PDF, né? Que o Contabilidade TV está disponibilizando para você. Tem o curso de contabilidade, o curso de contabilidade de custos, o curso de auditoria e o curso de direito tributário. O curso de direito tributário agora é novo. O pacote 1, qual que é o valor? O pacote 1, que é somente apostilas de contabilidade, é 20 reais. O pacote 2, que é somente apostilas de auditoria, também é 20 reais. O pacote 3, que é somente apostilas de custos, sai por 20 reais. O pacote 4, que é somente apostilas de direito tributário, também é 20 reais. E o pacote 5, que são todas as apostilas, sai por apenas 60 reais. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e está solicitando o seu pacote. Repito, contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E, por último, ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online, sem intermédio dos correios, para poder estar agilizando a compra das apostilas. Por que eu recomendo estar comprando as apostilas? Porque essas matérias são as mais relevantes no exame de insuficiência. Também cai muito concurso público. Fora que as aulas de contabilidade TV são todas feitas em cima dessas apostilas. Então, seria interessante você ter elas, porque ela aborda teoria, tem questões de exame de insuficiência comentados, questões de concurso público comentados passo a passo, teoria simplificada. Então, vai ficar mais fácil você estar entendendo e estar compreendendo as aulas aqui do Contabilidade TV. Então, é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Clique aqui neste link para estar inscrevendo-se no nosso canal no YouTube. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Até a próxima. E sucesso. Vamos com Deus, porque sem Deus não somos ninguém. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí